Estadio de Thorfield Estádio de Thorfield Estádio de Thorfield Me vi! Outra outra rara meu Deus do céu Kakuna Mashok Kabu É o primeiro filmante Nessa coleção Até mordi minha língua Autofone E Naker Rock Estou cansada de tirar você Você é lindo Mas eu tô cansada de tirar você Vamos ver se vem ultra rara Eu só tô dando uma dentro Com essa Com esse caminho campeão Gente, eu não sei mais o que fazer Assim, tô completamente desanimada Confesso, né? Mas vamos ver se sai Alguma ultra rara aqui Eu não desisto nunca Eu sou uma brasileira nata Né? Oi, sejam muito bem-vindos E muito bem-vindas ao canal Moon Ai, gente Eu já vou pedir pra vocês deixarem o like E também se inscreverem no canal Caso você ainda não seja inscrito Tem muita gente que me assiste aqui Que ainda não é inscrito Então clica aí nesse botão vermelho E aproveita pra ativar o sininho Nas notificações Que aí vocês vão receber a notificação toda vez que aparecer um vídeo novo aqui Bom, galera Vocês sabem Que eu não tô tendo muita sorte com o caminho do campeão Eu já disse isso aqui milhares de vezes E aí Eu recebi, assim Uma segunda chance Sabe? Eu até postei lá no meu Instagram Pra quem ainda não me segue É arroba canal Moon Eu postei que ainda há esperança De vir algum Charizard pra mim Pode ser o Shiny Pode ser o Rainbow Que até então, gente Nada Zero Nada Mas Como eu sou brasileira Não desisto nunca Eu trouxe aqui Dá pra ele fazer logo esse sorteio, gente Os produtos são bem legais Que ele vai fazer de um dos produtos, né Ele deixou três opções Então pra vocês verem quais são esses produtos Eu já vou dizer São magníficos, né Segue o Bruno Porquê Cartas lá no Instagram Então é só ir lá e seguir Então são essas quatro boxes aqui Eu espero que venha alguma coisa Bora pro vídeo? Gente, tá um calor aqui no Rio de Janeiro Que eu não sei nem explicar Na cidade de vocês também tá calor? Eu quero saber que tá muito quente aqui Vocês não imaginam E eu também não posso ficar com o ventilador Nem com o ar ligado Porque senão, né Dá problema aqui Fica com um barulho, né Chato Então eu evito ligar ventilador Ligar ar-condicionado Então eu passo um calor aqui com vocês Mas tá ótimo Não tem problema Depois é só Tomar um banho Né Então vamos lá, gente Eu vou mostrar aqui Tem algumas boxes Algumas dessas Que eu ainda não abri no canal Né O que eu ainda não mostrei Essa é do Genga Tá Ainda não tá disponível aqui no canal E eu vi O emblema deve ter caído aqui embaixo Ó Então primeiro Eu vou abrir essa do Genga com vocês Essa vem a carta promo do Genga Muito linda Né Vem o emblema que caiu aqui E vem três pacotinhos Pra quem tá gostando Quem tá gostando de colecionar emblema, hein Gente O que vocês preferem? A pergunta do vídeo É O que vocês preferem? Vocês preferem o emblema assim? Ou vocês preferem o pin? Coloquem aqui nos comentários Porque acabou caindo aqui O emblema Deixei separadinho aqui A cartinha do Genga Deixar ela aqui Tá O próximo É o ginásio Gente Eu sempre tenho problema Pra falar esse nome De Seelchester E que tem a Lapras Nós já abrimos Esse aqui No canal Ô meu pai Vem uma cola Que parece uma melequinha Aqui O outro emblema Aqui Lapras Fica aí Querida Esse aqui Esse aqui Eu abri no canal Também O emblema Quem enviou Esses Quatro produtos Pra gente Foi o Bruno Poké Cartas Que vai fazer sorteio Gente Lá no Instagram dele Pra conferir Sobre o que é O sorteio Chega lá Vocês vão gostar Tenho certeza Ih Aqui tá ficando Tudo empilhado Né Mas vamos lá Essa caixa aqui Eu ainda não abri Se eu não me engano Do Machamp Não abri Ou eu abri Eu não lembro Minha memória Tá ruim Esses dias Um emblema E os pacotinhos E os pacotinhos Temos o total aqui Gente De doze pacotinhos Fiz o cálculo Fiz o cálculo Fiz o cálculo aqui Rápido Na minha cabeça Três vezes quatro Tá bagunçado Tá bagunçado aqui Pra vocês Então vamos começar Logo aqui Esse unboxing Porque Eu estou ansiosa E que venha Algum Charizard Vamos lá Carvanha Zigzagoon de Galar Kakuna Abisol E Sandscourt Carta holográfica Do Sandscourt É Vamos pro próximo Gente Ai 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 Scraggy Rockeroth Vulpix Dão do centro Pokémon Lupo E Carvanha A piranha Reverso holográfica Próximo Rolly Coley Seasley Pad Purloin Cabu Lata de comida suspeita E Ratina Carta reversa holográfica Meu Deus É Vamos De garver voar Gente Vamos lá Kakuna Rockeroth Vulpix Malamar Charpedo Iiii Energia holográfica De metal Ainda não tinha tirada de metal Aqui no canal Legal Tá Energia gente Será que isso é um bom sinal Energia holográfica Vamos lá Já deixa o like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Com suas amigas Nikit Machop Eccans Vai ficando até o final Fortes emoções podem rolar aqui Bida Beda Machoke E Victini Carter vê essa holográfica Do Victini Iiii Iiii Ai meu Deus Será Será Perloin Scragge Pokebola Malamar E outro Sans Court Holográfico Agora eu sente Scragge Que tá aparecendo Sem parar Pra mim O que que tá acontecendo Ainda botei um monte de lata Ali com Charizard Pra ver se chama Né gente Sei lá Vai que ajuda Machop Eccans Suabo Hiperpoção Uh Wailord V Não tinha se tirado Essa carta aqui Com vocês Aqui no canal Carta nova Olha que legal Já vai pro sleeve Gente Amém né Uma ultra rara Amém Uma ultra rara De caminho de campeão É tão difícil Olha Wailord V A baleia Vamos deixá-la aqui Isso Tá gente Ainda falta Ainda faltam Com esse Cinco Né Com esse que eu tô abrindo aqui agora Inkey Hatena Kakuna Sharpido Oh meu Deus Chulata de comida suspeita E Sônia Só na reversa holográfica Vamos lá Vamos lá Vamos com fé Vamos lá Sisley pad Zigzag De galá Scrag Pietro Lata de comida suspeita E Porloin Carta reversa holográfica Gente Tá muito quente Não tá vindo nada Tá muito calor Aqui Vocês não imaginam Gente Tá muito calor Eu não sei se vocês conseguem ver eu suando Tá muito calor Tá muito quente Esse minutinho Tá Meu Deus Eu não gosto De calor Não sei vocês Mas eu prefiro o frio Eccans Carvanha Suablo Aí quando vem o frio Eu sinto frio Até não aguentar mais Gente Vem o Charizard Vim Shine Não aguentar mais Gente Eu achei que eu não fosse conseguir Meu Deus Gente Eu não esperava Eu não esperava Por essa eu não esperava Sabe quando a gente quer muito uma coisa A gente quer muito Muito mesmo uma coisa E a gente acha que nunca vai acontecer Aconteceu Gente Eu tô até Eu tô com os brincos da sorte Geralmente esses brincos me dão sorte Né Eu coloquei essa blusa preta Tá combinando com Com o Charizard Vim Shine Meu Deus do céu Deu certo Todo ritual que eu fiz De colocar Aqui As latinhas Sabe gente Meu Deus Essa carta é muito linda Olha isso Meu Deus Essa carta é muito linda Que isso gente Ela é muito linda Ela é mais linda Pessoalmente Eu vou separar Aqui Vou colocar no sleeve Gente Que essa carta Precisa ir logo Pro sleeve Caramba Ai Eu não imaginei Que eu fosse conseguir Tirar aqui pra vocês Eu não imaginei Gente Eu sempre acho Que nunca vai acontecer Comigo E aconteceu Tá Ainda temos dois Pra abrir Ainda temos dois Meu Deus Eu tô muito contente Eu tô muito contente Muito contente mesmo Purloin Nikit Sisley Pad Latte de comida Suspeita É um negócio Vi Gente Tá dando muito bom Aqui É um negócio Vi Meu Deus Ai Ai Vocês merecem ver Esse tipo de coisa Vocês merecem Gente Eu tô tremendo Até agora E eu tô com calor O último Gente O último Ainda pode acontecer Coisas aqui Ainda pode vir Um rainbow Pode vir Outro shine Eu não sei Mas vamos lá Kakuna Rollie Collie Trubbish Recruta da equipe L E Haterin Carta holográfica Da Haterin Gente Eu não posso Eu não acredito Gente Muito obrigada Por tudo Tá Deixem o like Aqui nesse vídeo Eu consegui O Charizard VShine Eu vou pedir Pra vocês deixarem Bastante like Aqui nesse vídeo E compartilharem Esse vídeo Com seus amigos E com as suas amigas Pra fazer o canal Mão crescer Cada vez mais Eu gosto muito Do que eu faço aqui Eu gosto muito De fazer esse conteúdo Pra vocês Conforme eu já disse Em vários outros vídeos Eu tô planejando Várias coisas Pra fazer Aqui Tendo em vista Várias coisas Que eu também faço No dia a dia Não tô só aqui No Youtube Eu tenho meu trabalho Também E às vezes É complicado De conciliar Mas eu nunca vou deixar Não quero deixar Isso aqui Então Vocês têm me ajudado Muito Mais do que vocês Imaginam Então compartilha Esse vídeo aí Pra quem der Sei lá No Whatsapp Finalmente Gente Finalmente É muito linda Essa carta Gente Vamos dar o close Nessa carta Ela é muito linda Muito linda Gente Muito obrigada Por tudo Eu vou finalizar Aqui o vídeo Agradecendo demais A vocês Então é isso Um beijo Tchau E até a próxima Eu completei Meu objetivo E ah Se vocês quiserem Né Se vocês puderem Também É Enviar Qualquer coisa Aqui pro canal A minha caixa postal Tá aqui Na descrição Do vídeo Um grande beijo Um abraço E Tchau 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 Tchau